Caminhos fechados, situação financeira travada, precisando de uma ajuda, não custa nada a gente recorrer à força de algum guerreiro, esse batalhador incansável, nas nossas demandas de fé. Refletiu a luz divina em todo o seu espreito. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. O meu nome é André Luiz e eu sou o dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassunuga, São Paulo. A benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. Hoje eu vou explicar o passo a passo e o significado, que isso é o mais importante, dos elementos utilizados nessa singela oferenda. Quem nunca ouviu falar em dar um inhame cará para algum, pedindo que todos os nossos embaraços na vida material sejam desfeitos e que a gente volte à normalidade dos caminhos abertos para ter uma melhora financeira, porque nós vivemos num mundo da matéria e, infelizmente, a nossa sociedade funciona dessa maneira. De fazer esse vídeo porque o dia onde nós, umbandistas, louvamos algum guerreiro, este grande senhor, está chegando. Mês que vem, já começa já e os terreiros já estão se preparando. Então, é uma maneira simples, é uma maneira prática, é uma maneira rápida de se fazer esse singelo trabalho espiritual, certo? Quero aproveitar também a oportunidade de agradecer pelo carinho de todos os senhores e senhoras no novo quadro Café com Axé. Segunda-feira saiu outro, tem bastante coisa que a gente vai falar. E lembrando que agora, no domingo, é o dia onde eu faço aquela mensagem para a semana, certo? Mas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos seguir em frente. Olha só, vamos seguir e vamos falar uma coisa. Nós, umbandistas, nós temos acesso a tradições muito antigas, né? E, ainda mais, essa cultura que veio de Terra África para o Brasil com os nossos negros que trouxeram toda a sua sabedoria aqui para o Brasil e que, inteligentemente, foi adaptada devido às circunstâncias da escravidão. Um momento muito triste, mas aconteceu. E, se a gente tem acesso a esses ensinamentos antigos, Eu vou explicar os elementos que nós vamos usar hoje, nessa oferenda, neste trabalho, nesta ritualística algum, através dos anitãs antigos. Porque, se todos nós, umbandistas, tivéssemos um ensinamento, e eu indico esse livro aqui, ó, Mitologia dos Orixás de Reginaldo Prande, se nós tivéssemos esses ensinamentos, muita coisa ia ser explicada. Eu não estou fazendo comercial do livro, eu não estou ganhando nada para isso, mas é muito interessante a gente conhecer o porquê que a gente está fazendo as coisas, não é mesmo? E, aqui, a gente vai, a gente tem a indicação, a explicação dos elementos que eu vou utilizar. Começa aqui na página 89, e depois, a outra lenda antiga, ou o Itã, é na página 101. 101, certo? No 101, a lenda é, Ogum livra um pobre dos seus exploradores. E, na página 91, Ogum faz instrumentos agrícolas para o xaguiar. Então, vamos explicar, marca do que minha esposa me fez. Vamos explicar, então, o porquê do uso desses elementos. Vamos começar a falar sobre o cará, o cará inhame. Existe, aqui no Brasil, é muito vasto o nosso território, alguns chamam de inhame, outros chamam de cará, mas o inhame, para mim, é aquele redondinho que, quando a gente cozinha, ele fica roxinho por dentro, né? E, esse aqui, é aquele que, quando a gente cozinha, ele é maior, quando a gente cozinha, ele fica branquinho. A explicação do uso do cará inhame, é porque, na tradição antiga, de terras africanas, esses babás vieram da terra africana com extrema sabedoria, eles contavam que o xaguiar é o conhecido como o grande apreciador do cará inhame. Eu vou falar cará inhame, mas é aquele cumprindo, certo? Então, ele tanto gostava disso, que todos os seus súditos, ele era um rei naquela região, também consumiam esse fruto da terra. Só que a população inteira, consumindo esse inhame cará, cará inhame, acabou tendo a sua escassez. Então, o xaguiar foi se consultar com um olhador. Este olhador falou para que ele fizesse uma ritualística e que procurasse Ogum. Então, ele foi até as terras de Ogum, explicou a sua situação, e Ogum, então, realizou a sua tarefa na manufatura de ferramentas para arar a terra. E aí, então, aquela população ganhou esse presente de Ogum, certo? Araram a terra, sulcaram, facilitou o plantio e se frutificou o cará em terras de Oxaguiã. Então, em um grande festejo, Ogum foi convidado a esta festa, com muita alegria, aquele povo todo ficou muito feliz. E aí, então, Ogum disse para Oxaguiã, na casa do teu pai, Oxalá, todos consomem o inhame. Então, a partir de hoje, eu também consumo o inhame. E Oxaguiã, numa maneira de retribuir esta honra, ele disse da seguinte maneira a Ogum, me deu uma fita azul da sua indumentária, do seu abadá, da sua roupa, que eu também vou usar. Por isso que Oxaguiã usa também a corzinha azul, e é por isso que a gente oferece o cará em ame a Ogum, numa maneira de fertilidade, certo? Na minha tradição, Ogum, além de ser o senhor das demandas da fé, o senhor do ferro, da forja, ele também é o senhor daquele que provê o sustento da terra, justamente por este Itã. Se a gente analisar esotéricamente a força construtiva de Ogum, a gente vai perceber que, em um momento na eternidade, o nosso Criador resolveu se dualizar, e ele fez a parte masculina à parte feminina. Essas duas partes se encontraram, certo? Se comungaram, e deu então a raiz da matéria. Nós, da minha tradição, da linha das tantas almas, como muito conhecida um bando esotérico, nós conhecemos essa força de Ogum como aquela força que sulca a terra, penetra com o ferro a terra, para que haja a fecundação, entenderam? Eu acredito que quem sabe ler, pingo ele. Então, nós, da minha tradição, da Umbanda esotérica, nós enxergamos muito essa força de Ogum como aquele senhor que provê, nos ajuda a plantar, a sulcar a terra. Sem essa energia de Ogum, em outras religiões, também pode ser entendido como o agno, o fogo, através dessa força, há a fecundidade da terra. Então, nós, da Umbanda esotérica, da Umbanda, da raiz das santas almas, nós entendemos dessa maneira. Então, nós oferecemos frutas, nós oferecemos os tubérculos da terra, a batata doce, o aipim, o inhame normal, aquele inhame roxinho, o carainhame também, ele é oferecido na nossa tradição. Mas hoje, aqui, é um resgate à antiguidade, os antigos faziam dessa maneira, certo? Então, nós vamos usar o carainheste, nós vamos usar também a tal das talísticas de Mario. E o que é isso? Nós, Umbandistas, nós vamos pensar assim, ah, mas isso é coisa do culto de Dauzorchais, e tal, não sei o que. Mas se a gente tem o conhecimento, qual é o motivo do não uso? E eu vou explicar o porquê das talísticas de Mario, e o que vem a ser isso? Na folha do dendezeiro, uma daquelas tirinhas da folha, a gente destaca e passa a unha, tira as bordas, e isso fica só o miolo do Mario, né? O miolo daquela folha comprida. Essa aqui é a tal da talística de Mario, é o miolinho daquela folha. E o porquê que a gente usa isso daqui? Também é explicado pelos antigas lendas, pelos antigos ilízes, os mais antigos. Que um homem passava por muita perseguição e exploração dos seus patrões. E ele, toda vez que ele cultivava a terra e tinha um grande benefício, uma grande colheita, os seus patrões recolhiam aquilo tudo e falavam pra ele, não, você não tem pagamento porque você trabalha pra mim, ponto final. Um regime de escravidão, né? E aí, então, este homem muito triste procurou um sábio e este sábio recomendou que ele fizesse um procedimento religioso em uma mata muito fechada e perigosa. E ele foi lá, estava fazendo o seu procedimento religioso, estava fazendo a sua oferenda e, de repente, ele se deu conta que este grande guerreiro Ogum estava observando o que ele estava fazendo. Este homem, quando viu aquela força imensa daquela divindade, se assustou, abaixou a sua cabeça e falou, meu senhor tenha pena de mim, eu não vim perturbar a sua paz, eu fui indicado para que eu oferecesse para o senhor esta singela homenagem para que o senhor me ajudasse. E Ogum, então, falou, então, me diga o que está acontecendo contigo. E ele explicou todo o fato. Ogum, então, ficou chateado com essa situação e disse a ele, eu aceito a sua oferenda, volte para a sua aldeia e diga aos seus, aos seus familiares, aos seus amigos, que aqueles que tiverem a folha de Mariô na entrada das suas casas, eu não vou atacar e não vai acontecer nada. E assim ele fez. Pôs as folhas de Mariô nas entradas das casas e, assim, então, a força de Ogum recaiu sobre aquela aldeia e houve uma destruição somente aquelas casas que tinham Mariô foram poupadas. Por isso que utiliza-se os talinhos, as taliscas da folha de Mariô. E nós vamos usar hoje no resgate aos mais velhos, certo? Então, é por isso que a gente utiliza o Inhame Cará e os talinhos do Mariô. Agora, vamos passar para a feitura normal, lembrando que todos os objetos que são usados para uma ritualística, eles ficam separados. ninguém põe a mão à toa, certo? Então, antes de tudo, o Inhame tem que ter uma forma comprida, uma forma fálica, certo? Se ele for redondinho, ele é mais ligado à energia feminina. Ogum, ele sendo essa força fecundante, certo? Como eu falei no início, nós utilizamos, então, nessa forma fálica. E aí, esse Inhame, ele pode ser assado na brasa, ele pode, hoje em dia, com o repensamento e com a modernidade, né? Nós podemos até cozinhar ele, mas o ideal é que ele seja assado, certo? Na brasa. Então, ó, com uma faca, eu vou partir este Inhame. Ele foi assadinho, certo? No fogarelo. Quando a gente fazia com o Inhame assado na fogueira, ele fica pretinho. Daquela casca, a gente esfregava e a gente fazia banho para limpeza da gente. Banho não, pozinho, atinho, afoxé, o pó de pema. A gente misturava com o pó de pema a casca do Inhame que foi assado na fogueira. A gente pilava, a gente ralava a pema, misturava aquele pozinho e aí a gente assoprava para nos facilitar a nossa caminhada no mundo da terra, da matéria. Então, isso já fica mais uma receitazinha básica para um pó de pema, um atinho ou um afoxé. Muito bem. Aqui está, dá para perceber que ele é bem branquinho por dentro, está vendo? É a comida favorita de Oxagian. Então, eu vou fechar ele aqui. Repare que eu estou abrindo aqui na mão direita e na mão esquerda e eu vou explicar o porquê disso. Deixa eu colocar ele assim mais bonitinho para ele fazer um formato de concha. Pronto. então aqui, ele está meio meio abaulado, então eu vou fazer assim porque na hora que eu abrir ele fica combinando tudo harmônico. Então, vou fazer dessa maneira. Vou deixar aqui. Existem algumas tradições que falam que um dendê é frio. Outras tradições dizem que o dendê é quente, que ele precisa ser esquentado. Eu vou deixar esse fundamento conforme a sua tradição. Para mim, na minha casa, na minha tradição, na minha raiz, o dendê é quente. Então, eu preciso esquentar essa força. Eu sei que na sua casa pode ser frio. Não tem importância. eu entendo. É uma questão de doutrina também e de entendimento. Não estou ditando régua. Longe disso. Então, com o dendê eu molho uma parte. Dendê bem grossinho que eu consegui. Muito bom esse dendê. E aí, eu pego esse dendê. Essa parte com o dendê. Ele aqui vai escorrer. Deixa eu fazer assim. Aqui, na minha mão direita e na mão esquerda eu estou sem. Mas eu faço dessa maneira. Junto as duas partes e atrito. Eu faço força. Eu faço com que estas duas metades sejam esquentadas. Certo? Sejam sempre mais quentes com o dendê. Certo? Lembrando que os orixás brancos ou xalá eles não aceitam o dendê. Mas nós estamos aqui colocando a força de Ogum por isso do dendê. Certo? Então, conforme eu estou fazendo eu vou fazendo os meus pedidos para a abertura de caminhos, meu senhor. Para a nossa questão financeira que nós consigamos ter o suficiente para pôr os nossos projetos em prática. Que nós tenhamos o suficiente meu senhor para que a gente possa ajudar a todos aqueles que precisam que venha a prosperidade a modernidade a comunicação na minha vida para que tudo eu tenha força para seguir e romper as barreiras meu senhor. Então, está aqui e eu vou colocar ele agora num pratinho de barro. você pode usar uma gameleira? Pode. Você pode usar um prato de louça branca? Pode. Eu vou usar conforme se fazia antigamente um pratinho de barro. Este pratinho de barro existe a possibilidade de colocar feijão preto torrado também. Certo? Pode ser colocado feijão fradinho torrado. Pode-se colocar um milho de galinha normal torrado. Certo? Pode. Não é uma obrigatoriedade. Então, está aqui. e essas duas metades aqui eu coloco no pratinho de barro. Muito bem. Como eu quero movimento também financeiro na minha vida para que eu possa pôr em prática avante os meus projetos para que eu possa cumprir a minha tarefa de um bom pai de um bom chefe de família ou de uma boa mãe chefe de família então eu vou oferecer moedas também para nós aqui na Umbanda nós utilizamos as moedas e isso teve uma adaptação porque antigamente usava-se os búzios certo? Os búzios eram moedas de troca em terra áfrica e nós aqui no Brasil nós tivemos esse repensamento então eu vou utilizar moedas quantas? Se vocês os senhores e senhoras não estão participando de uma casa porque isso todo mundo pode fazer o evangélico pode fazer o católico pode fazer o budista pode fazer todo mundo pode fazer a nossa Umbanda abraça todas as religiões não tem nenhum tipo de discriminação então eu vou utilizar quatro moedas mas aqueles que não estão ligados a uma casa santa vão utilizar sete moedas por exemplo não tem problema nenhum o porquê que eu vou utilizar as quatro moedas é porque de acordo com tradições antigas nessa numerologia antiga da africana Ogum também se manifesta pelo número quatro só que ele está muito mais construtivo certo os irmãos que são que são olhadores do jogo de búzios os irmãos do culto de nação entendem isso perfeitamente o que eu estou falando nós umbandistas não temos muita sabedoria sobre isso mas eu posso dizer ensinando agora que o número quatro ou essa força de Ogum se manifesta muito mais construtiva na nossa vida então eu preciso de moeda de troca então eu vou colocar essas quatro moedinhas aqui fixadas no Inhame Kará estou chamando de Inhame Kará uma coisa bonita uma coisa harmônica muito bem quatro moedinhas e da mesma maneira que eu preciso que eu haja essa movimentação financeira para a minha vida eu vou pegar os talinhos de Mariô se na sua casa não tem vocês os senhores não tem acesso ao Mariô e existe lojas de artigos religiosos que tem e fornecem então podem ir lá pedir para que eles forneçam pelo menos quatro sete talinhos de Mariô eu vou usar aqui quatro talinhos um dois três quatro os mais bonitinhos estão precisamente eu quero que aquela proteção nós aqui por isso que eu estou usando aqui a imagem de São Jorge nós aqui na Umbanda acreditamos que é São Jorge é essa representação por causa do sincretismo existem irmãos que não aceitam não tem importância não tem importância não tem importância na minha tradição o uso de imagem tem uma outra finalidade nós da minha tradição a gente enxerga como se fosse uma fotografia a gente tem fotografias dos nossos entes queridos só que naquela época não existia máquina de fotografar então arquetipicamente a gente entende que uma imagem é aquela representação daquela força certo não somos adoradores de imagem como os outros entendem não nós entendemos que é uma representação certo então eu vou utilizar aqui os quatro talinhos de mario justamente por causa daquela lenda antiga que eu falei deixa eu fazer um furinho aqui aqueles que não tem acesso ao mario não tem portância certo é só pedir ajuda numa casa especializada que eu tenho certeza e aí também a gente vê aquela questão do uso do paliteiro né de Ogum né então é tradicional esse aqui tá feio esse aqui tá mal desfiado tradicionalmente é o talinho da do mario da folha do dendezeiro tradicionalmente certo então por isso que a gente vê aquele palito de churrasco palito de dentes né por isso que a gente vê dessa maneira na sua tradição usa tá certo quem sou eu pra falar que está errado mas tradicionalmente é o talinho da folha do mario esse aqui tá verdinho porque eu ganhei de uma irmã ela dirige uma casa santa aqui nas redondezas certo não deu tempo de secar nem nada não precisa estar seco também não tem problema não é folha de coqueiro não é o mario mesmo eu mesmo desfiei ele certo muito bem então é por isso que a gente utiliza o mario dessa maneira e aí então dentro dessa singela oferenda eu estou pedindo que a minha vida financeira o meu progresso retorne que deixe de estar parado e eu utilizo a simbologia do mario pra que essa força divina entenda que eu estou pedindo proteção e é dessa maneira que a gente faz esses pedidos especiais ao nosso grande guerreiro da luz nosso grande defensor nosso pai Ogum em outras terras é São Sebastião essa analogia mas não tem importância nós somos do povo do branco nós somos da paz então eu espero que eu tenha ajudado com este singelo vídeo muito obrigado pela atenção domingo nós temos a mensagem da semana é de cabeça baixa que se enxerga garuana e é muito bom nós sermos luz na vida das pessoas um forte abraço até a próxima oportunidade muito obrigado do branco Tchau.